Um dos primeiros jogadores e fundadores da primeira equipa de futsal do Benfica. Fui treinado por um grande senhor do futsal português, Solipio Matos. Fui um orgulho grande para mim, como benfiquista, jogar na primeira equipa do futsal do Benfica. Fui jogar com grandes nomes como Zé Carlos, Naná, Nelito, Vitinha, que foi o primeiro capitão do Fórmulas do Benfica. Zé Maria, Drula, Monteiro, Ruca, outros nomes que se não continuava aqui a falar neles. Estão todos cá dentro do meu coração. Acabei por passar o meu testemunho à minha filha, que com muito orgulho jogou no Sport Lisboa, Benfica, Beatriz de Gestão, mais conhecida por BTT, que foi campeã nacional. O jogo que mais me marcou foi o jogo, o Sporting, onde infelizmente o resultado não foi o mais correto. O mais correto e justo tinha sido a vitória da nossa parte. Fui vice-campeão nacional, desejo a todos um bem-haja e esperemos que voltemos ao normal, ao dia-a-dia.